Música 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 Aqui já sabe né Só proteger Música Tocaram 3 nades aqui mano Tem aqui, tem aqui, tem aqui comigo, tem aqui comigo Tem aqui, já rushou já Música 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 Valeu Música 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 Ah tá! A direita! A direita! Esquerda! Boa! Boa! Fala muito! Bravo Team wins! Nossa, os caras ruxaram tudo aqui mano! Onde está isso? O Underline Chichi Ruxaram, ruxaram! Esgoto, esgoto! Esgoto aí? Tem um embaixo! Caralho, caralho, caralho! Pode misturar as pistolas, hein? Opa! O que é isso? Aqui ó, passou! Está indo para A! Está indo para A! Está dentro, está dentro! Vai atrás dele, que se ele ruxar a parede não, ele vai tomar! Pega-te! Foi o cara que matou! Foi eu não! Mesmo esquema! É! O Fala 2 Ah né, Zinho! Uh huhuhu, trouxas! Se mataram aqui, eu tiro a HP inteira do país! Opa! Tem dois aqui, tem dois! Ah, que há dois! Tá plantando B, plantando B, Puta ni, que pra mim! Tá plantando B, 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 tá plantando, tá plantando! Mata! Pelo menos que você vai, pelo menos que você vai. Mãe, banha, 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 respalte. Os caras vão ter vontade de qualquer jeito. Os caras vão ter vontade de qualquer jeito. Tá. Tá aí, ó. Ah, valeu, hein. Não, mas ele é mó cotoco, né, mano? Que arma que é a CR Black Snake, não é? Ah, mas... Não, é... Não, é... Nossa, agora é afundante, hein? Isso, quase querendo ir mudar uma facada. Agora me geram? é um deles era o peito da sala é que não sei que não tem o chábelo do grupo o rio se plantar Vem, fica a B, fica a B, fica a B. Ah, aleijado. Gente, fala comigo onde eles estão. Um bem ali. Eu acertei tiro no arcanjo. Que arcanjo. Eu não estou ainda. Ah, tem pra lutar de fazer. O edifício pode estar atrás. Estrela para você. Vai, vai, vai. Alguém? Vai, vai, vai. Cura-se, 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 cura-se. Vai, vai, vai. Deixa eu ver esse também. O que é isso tem? O outro é um tiro. Dentro já é um tiro. Nossa, velho. Ah, não dá pra fazer milagre, mano. Vamos ver, velho. Esse opa é mó cone, mano. Só tem patente, só. Lixão do caralho. Só tem patente, mano. Nossa, lotou um HS lá de baixo, mano. Aí mesmo, tipo. Pelo de baixo, mano. Só matá. Chut. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Calma. Aí é mole! vai rápido vai plantar vai planta planta caio planta planta pode plantar planta caio não to vendo o carambo ai carai é um tiro, acertei dois tiros nesse mano puta a linha é um amor ai é boa ganhamos chico 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 ta filmando chico? com certeza os pais falam demais mano cotocão nossa mano vai chuta olha lá atras atras matou minotão hs de caio da onde? ta no meio e la onde? não vai? tem um em B e um no meio eita carai eita carai tam atirando em mim aqui ta eu, o tito e a coli para de falar para de falar mano cala a boca esses caras são abusers mano eles já quitaram a gente de de cf deles cf não de exército solo acima ele acima acima ele acima trânsito Bravo Team wins! Haha, o que é?